Esse teu jeito atrevido E o desejo em teu olhar Desperta em mim a fúria louca De te amar, quero te amar Deixa o menos eu tocar No teu corpo e passear Me perder e me encontrar Pra relaxar Tem prazer no teu prazer Ver nós todos a querer Te poder ficar E te amar Esse teu corpo tão bonito Faz minha pele arrepiado Aumenta mais o meu calor De te amar Quero te amar Quero te amar Teu amor me faz viver Quero ser o teu querer Vou viver, vou viajar Vou relaxar Ter prazer no teu prazer Ver nós todos a querer Depositar Depositar Sin te amar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa o menos eu tocar No teu corpo e pantear Me perder e me encontrar Pra relaxar Tem prazer o teu prazer Ver nós dois nunca querer Eu vou juntar E tentou mais Tem prazer E tentou mais Tem prazer Tem prazer Tem prazer Tem prazer Tem prazer Tem prazer